E os estudantes selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula. A data limite vai até o dia 25 de junho. Quem perder o prazo, perde a vaga. Nesta edição, foram oferecidas quase 40 mil vagas em mais de 1.100 cursos de 54 instituições públicas de ensino superior. O calendário completo e todas as informações estão no site do SISU.